E aí seguidores tudo bem com vocês então seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal se inscreva no canal neste botãozinho vermelho aí ó longa abaixo do vídeo e ativa o Sininho este Sininho aí de notificações e deixa aquele joinha bem marotinho só para nos ajudar pessoal lembrando aqui que vamos para uma análise aqui de quem será o eliminado do Big Brother Brasil é isso aí porque já temos o eliminado do Big Brother Brasil antes mesmo de chegar o dia da eliminação já temos os números quem será eliminado do Big Brother Brasil viu gente é isso aí o paredão que se encontra Telma Ivi e Rafa Kalima promete viu pessoal sim porque vamos agora analisar os números o 15º paredão do Big do Big Brother Brasil 20 foi formado na noite desta sexta-feira com Ivi Rafa e Telma uma delas irá se despedir do sonho de ganhar um milhão e meio de reais viu pessoal E aí seguidores o que vocês acham aí veja bem que vários portais brasileiros realizaram enquetes pessoal para medir a temperatura do público até o programa deste domingo lembrando quando deve ser anunciado assistir eliminado do BBB 20 né será na noite deste domingo aí então os resultados parciais divulgados até as 23 horas e 50 e 33 minutos desta sexta-feira apontam que Ivi deve ser a eliminada do reality show com mais de 50% dos votos isso foi na noite de sexta-feira viu pessoal hoje é sábado lembrando que Telma apresenta uma alta taxa de rejeição e deve ficar em segundo lugar agora confira alguns resultados parciais que eu irei deixar para vocês aqui lembrando que Ivi no portal Gaúcha ZH ela se encontra em uma de suas enquete aí com 76% dos votos Rafa com 7,6% dos votos Telma 16,4% dos votos no all Ivi está com 57,77% dos votos Rafa com 11,20% dos seus votos já até uma continua na terceira posição com 31,3% dos votos na folha de São Paulo ele se encontra na frente da largada com 60% dos votos Rafa com 12% e Telma continua na terceira posição com 29% dos votos já no extra já no extra Ivi se encontra com 70% dos votos o índice de rejeição maior ainda logo atrás segue Telma com 19% dos votos já o Telma está na terceira posição com 10% dos votos e aí seguidores quem será que irá deixar este reality sim porque o reality tem prometido viu as enquetes até hoje está apontando aí na saída da Ivi então acreditamos que Ivi indo no domingo poderá ser eliminada se fosse hoje ela já poderia se despedir dos da system e do brother babu que está na casa mais badalada do país em